Esse é o Novo Show do Bruxo. Sejam bem-vindos ao Novo Show do Bruxo. Simbora, garota, pena! Quer mais uma, Marlon? Mais uma, Marques! Tá na hora de começar! Um, dois, três, show! Sejam bem-vindos ao Novo Show do Bruxo. Mas estou a procurar... Do Mix! Dê carinho e viva pra me amar. Sem você... Sem você, o luar, as estrelas vão me guiar. Vou te encontrar onde você está. Por que não vem me ver? Volta pro maninho. O mundo é o caminho. Sempre esperei... Pelo teu carinho. Estou a te buscar. Será que vai me perdoar? Você me deixou e meias dúvidas liguei. Espero que um dia você possa me notar. Estou à sua volta, só você não me nota. Será que é amor aonde ele chegar? Ah, isso! E, Juno, pra fazer você... Chega junto aqui, Lu! Chega aqui, Lu! Sobe aqui, Lu! Sem você, o luar, as estrelas vão me guiar. Vou te encontrar... Vou te encontrar... Onde você está... Por que não vem me ver? Volta pro maninho. O mundo é o caminho. Sempre esperei... Desde quando vi você chegar... É Delso da Fiorino, pressão. Aqui comigo, na moral. Vindo você pra mim... Amanhecendo e garota a perna, turmins! E Super Raulão! Não vou mais me enganar... A brincadeira vai parar aqui... Só um pouquinho de você... É o que eu te peço... É o que eu te peço... Dizia e pedrinho... É tudo aquilo que eu sempre imaginei... E com o balcão... Tocando fundo forte no meu coração... O que vou fazer sem ter você comigo? Toca pra mim, Valson... Não deixa esse amor... Morrer na solidão... Eu quero viver... Eu quero viver... Lina Farias... Cleidiane, Menezes, Branca... Élida, também tá aí comigo! Obrigado, Lina Farias... Obrigado, Cleidiane... E todo mundo, obrigado, meninas! Toca pra mim, Valson... Não deixa esse amor morrer na solidão DJ Talisson, fãzão do Tomix, eu sou fã dele também, valeu, mano Jânia Alcântara tá aqui comigo Família GG, tá aí também Super Pena tá desde cedo comigo Obrigado, mulher, Super Pena Alô, sem emoção Quero mais A emoção, a flor da fé Se você quer, então vai Porque atrás não vou Meteoro Juro não te quero mais Porque me magoou Machucou Você só usou e abusou E fez de mim o que bem quer O que bem quer Como foi nascente me entregando loucamente Bora aí, Talô Bora pra cima, mano Se você quer, então vai Porque atrás não vou Não, não vou Juro não te quero mais Porque me machucou Deixa aí, Daniel, deixa aí, Daniel Você só usou e abusou E fez de mim o que bem quer O que bem quer Como foi nascente me entregando loucamente Como quis ser tua mulher Vem lá de mim, Joyce Renan, os irmãos do Rio de Janeiro Estou aqui com a gente Obrigado pela moral, meu mano É nóis sempre Meteoros Só você vai me tocar Meteoros Me comparando do Pará Meteoros Só você vai me tocar Aqui, ele disse que me amava Eu sou Que nunca me deixaria Eu tão bobo acreditava Seu amor foi só mentira Um abraço pro Ramon Barbearia Você me Lá de Luiz Domingos Vamos juntos Mas não me machucou Fechado que o Tiaguinho é nóis Não vou ficar te esperando O Celso do Salão Barbie Design Já não lembro dos teus beijos De você nada marcou Dos meus sonhos que eu só vejo Eclipse ou fenômeno Você não me merecia Tampouco o meu amor Didi Maldir Eduardo Meu coração conquistou Eclipse ou fenômeno Estou gamada de amor Didi Maldir Eduardo Tudo embora, digaçado Meu coração conquistou Eclipse ou fenômeno Estou gamada de amor Didi Maldir Eduardo Estou gamada de amor Com teu amor Longe de mim Eu me sinto Tão triste sim Porque se foi Me esqueceu Com a sua volta o coração Enlouqueceu Lembra os momentos Que a gente passou Ao lado, ao lado Com o nosso amor Era tão lindo Não pode acabar assim Meu bem, volte logo pra mim Bascão, tá vigia O bota então DJ Júnior é bem Com meu amor Eu só quero te amar Sem os teus carinhos Eu vou chorar Bascão, tá vigia O bota então DJ Júnior é bem Com meu amor Eu só quero te amar Deixa eu dar uma moral aqui Com todo carinho pro Diego Rodrigues e Aline Professor Tiago e a Primeira Dama O Alassido Açaí E a Leona Vingativa Toda a galera em Moana Feliz 2021 pra todo mundo Alô Moana Com teu amor Longe de mim Eu me sinto Tão triste assim Porque se foi Me esqueceu Com a sua volta o coração Enlouqueceu Lembra os momentos DJ Talisson Punk Alô Robinho Mostra aí papai Era tão lindo Não pode acabar assim Meu bem Volte logo pra mim Equipe Escula Show É Adegançada Remerson Tavares Tá igual a gente Amigo nosso Gente bom pra caramba Olha os primos DJ Italo DJ Pablo Digital Vão até Até de manhã já Bora aí Italo Bora Pablo Chuchico Felipe Kátia Cleane Vida Louca DJ Talisson Acessora do Tonalini Lacerda Odileia de Lacerda Teu bem Tá todo mundo Alô Junior Chega aqui com o Marlon Junior Ilumação Tom Mixer Olha a tua emoção Ei Tom Mixer Tom Mixer Curtir o Super Pop Curtir o Super Pop Super Pop You got to pump it up Curtir o Super Pop Está no ar Diz Elice Juninho Elice Juninho É um verdadeiro show Está de volta com o Sonquimus O Sonquimus Comecei o Sonquimus O Marcelo Pescado Dois Vem pra mim Quero sentir O teu corpo coladinho em mim Teu jeito louco de dançar Que fez me apaixonar Ouvindo o som do Muzo Star É o sucesso em todo o Pará DJ Irã Digital, digital Tocando todas pra me filmar Só essa manancia aqui O outro tá pegando de garçom Quando te vi Me apaixonei Me apaixonei Eu fiquei louco pra ti Alô, Rabu Naquela festa onde eu te encontrei Meu coração ficou a palpitar Nunca imaginei que eu fosse Me apaixonar assim Vem pra mim Quero sentir O teu corpo coladinho em mim Ouvindo o som do Muzo Star É o sucesso em todo o Pará Essa menina que está ao meu lado Não para de olhar pra mim Ela está me filmando Eu acho que ela está afim Quando lhe falar de amor Sei que ela vai se amarrar Tem um cara simples como eu Olha aqui minha amiga, Elô Todo mundo da HB Modas Presentinho pro Tomix Pra começar 2021 Super bem É a moda de Karu Olha aí, ó Top pra caramba Valeu, Elô Tamo junto Pelo jeito do seu jingado Ela gosta de pagode e baianaba Deve estar percebendo Eu gosto de brega, faquina, lambada Família super Eles que não tem pena de beber Meu irmão, tá doida Obrigado também William, Matheus, Luquinha A galera da família Vida Louca Meu amor Venha pra cá Deixa de bombagem Não sou DJ Sou carregador De aparelhagem Meu amor Venha pra cá Deixa de bombagem Não sou DJ Sou carregador De aparelhagem Olha aqui Chuma na abraça aqui Pro meu parceiro Marcelo Pescado Ele que tá preparando Uma pescada pro Tomix E hoje o engraçado Tamo junto Fechou Sou caldo Sou caldo Caldeirada Sal Sal Segura Segura DJ Tomix Um dos DJs Mais ouvido Do estado do Pará Vim você passar Me apaixonei no teu No teu olhar Coração falou Alô Lili Lá de Santa Catarina Um grande abraço do Tomix Pra você Meu irmão Esperei você voltar Minha paixão Você não voltou Coração Ficou na triste solidão Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar O quanto eu te amo Nas minha paixão És o meu primeiro amor Tudo preparado Quero te encontrar Neste domingo, galera, tudo preparado E Augusto Correia Tardezinha do Tom A levada do bruxo Explodiu, compra logo Tem ingresso antecipado E os melhores DJs de Bragança De Augusto Correia e toda a região Vem do Tom Mix Carinho e a família Conrado, está aqui comigo A galera super bacana Lá do Conrado Um abraço do Tom Mix Carinho e a paixão Você não voltou Coração ficou na triste De solidão Cadê o Ramon? Manda pra ele, vai! Vou poder te falar O quanto eu te amo O meu amigo Ramon Está no Rio de Janeiro Ramon, está no Rio Matando saudades daquele Melody bacana Daquela marcante Que rola aqui no Maranhão Olha aí, Ramon! Vem do Tom Mix Vem pra me amar No ator sonoro do novo Tupinambá DJ Dinho é Tupinambá Que me fez ficar assim Vem pra me amar Com o DJ e o Wesley Vou me abraçar Um abraço pro Marquito DJ Toninho O Serginho campeão Hoje no torneio Foi super pena Obrigado gente Tamo junto Cadê o Baruca Pinturas? Alô Baruca Ela está de volta O Homem do Piceu A verdadeira marca do Melo Vem pra me amar No ator sonoro do novo Tupinambá DJ Dinho é Tupinambá Que me fez ficar assim Tio Chico Felipe, Willis, Samuel Vida Louca Com o Daniel O amigo Cássio Produção O amigo Cássio Produção Está aqui no Cássio O meu coração O meu coração está te chamando Quer te seduzir Quando eu te vejo Eu te desejo De corpo e alma Você não resiste não? Ai eu não vivo Sem você Eu não desisto Sem você Os cientistas E os consagrados Vão te conquistar DJs Edilson E Edilson É quem vai tocar Sintônio É o furacão Do som Gente A gente vai tocar mais 15 minutos Aqui de músicas E nós queremos agradecer Cada um de vocês Que vieram curtir com a gente Até porque daqui a pouquinho Tem toda essa estrutura E muito mais Lá em Godofredo Viu? Sonzão Super Raulã Pode esperar O showzão Joãozinho E Max Olha só A gente vai tocar mais 15 minutos E se agradecendo Cada um de vocês Momento Até meio dia Sair daqui A gente vai ir pra lá Pra orla Todo mundo vai Eu vou pra lá Tom Mix Tocando no som Automativo Do digital Podem lá galera Eu vou pra orla Quem não for não vai Pra você de mim Meu coração Tá te chamando Quer dizer Fabricínio Família Desdobro Só desdobro Quando eu te vejo Eu te desejo De corpo e alma Ah, eu não vivo Sem você Eu não desisto Sem você Os cientistas E os consagrados Vão te conquistar DJ 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 de Gilson E Edielson É quem vai escapar D... Dança comigo Que 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 quero você Sou, sou, sou O Tchon Tchon Da Fã C50 Tá aí Alô Tchon Tchon Um abraço do Tomy Meus amigos falam Falam de mim Sou, sou, sou Gago Mas sou feliz E daí? Já tentaram roubar Você de mim Você de mim Só, só porque eu Falo assim Falo assim Já, já tentaram roubar Você de mim Você de mim Só, só porque eu Falo assim Eu sou Gagagagadinho do brega Apaixonado por você Apaixonado Gagagadinho do brega Apaixonado Por você Eu sou Gagagagadinho do brega Apaixonado Por você Eu sou Gagagagagadinho Do brega Os mal falados Chicanos da pera Daí Tremes Tremes Sou, sou, sou Sou, sou, sou Gago Mas sou feliz E daí? Já, já tentaram roubar Você de mim Você de mim Só, só porque eu Falo assim Falo assim Já, já tentaram roubar O cantor é madrugada No abraço dos meus filhos Beijo a minha amada E vou navegar Na beira do cais A maré Pre-amor Com a deusa Apertado Vou me afastando E deixe o meu amor Lá fora a saudade É de logo voltar Alô, Ramon Um grande abraço do Tomi Que estamos juntos, monar A sua pescador Tenho que pescar Vai, Ramon Meu alento é apenas As ondas do mar O sol e o ar Já foi sal O sol e o ar Ai, Gabi Modas Fechado, Alô e Lu Olha o caquinhando Olha o caquinhando Vai, digital Vai, digital Vai, vai Vai, ai Disque Pizza Parcero Iago Cadê o Iago? Separa duas pizzas Agora lá, Iago Tô indo lá na Disque Pizza Viu, mano? Pra logo eu voltar Serra devagar, Adigaçado O mar está calmo O vento está brando Chaguinho Vai de canoa Lá pra Luiz de Boa Quero em casa Chegar É a canoa, Adigaçado Vem dançar Vem curtir Vem agitar Só... Ei! Que isso, Adigaçado Água, caralho Eita, sucesso total Mais um ano Reveillon e Caruta Pera Declara ao lado deles Galera do Super Raulã O som que comanda a região Passar Meu parceiro Marques Ao lado do Joãozinho Essa dupla, sem dúvida alguma Comanda Caruta Pera E detalhe, olha O rock não acaba Ele só muda de lugar Por sinal, hoje a primeiro A onda é lá em Godofredo, Viana Super Raulã Totalmente completo lá Vem dançar Dia primeiro, hoje É lá em Godofredo Alô Marques Vem dançar Ao som do respeitado É o primeiro lugar É verdade, fundo Padrão em qualidade Quando a vara No show DJ Tchapu Lampata Melhor seleção Para ver Vem dançar Ao som do respeitado É o primeiro lugar Padrão em qualidade Quando a vara É um show DJ Tchapu Lampata Melhor seleção Bate assim, meu filho Agora vai, meu velho Bruto Sensual Simplesmente O maior sucesso Vem dançar Vem curtir Vem agitar Daiane Renato Pimenta Tá todo mundo aqui O Guanabara Vai tocar Com você A peça É pura Emoção O Guanabara É um show É um show Vem dançar Hoje vai ter show Que eu vou esperar Por você Meu príncipe Que eu quero amar Então toca pra mim Me faz delirar Renan e Tiago Galera vai fazer Galera do Bruce Príncipe negro É um show Ele é quem vai tocar E convida Você pra dançar Meu amor Príncipe negro É soltar, né meu filho Ele é quem vai tocar E convida Você pra dançar Bruto Sensual Joga essa mãozinha lá pra cima Joga, joga, joga a mão Joga Meu Faz o chapéu do Bruce Até ontem Só queria beijar na boca Vida louca E bebedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Quem é que quer curtir a vida Só queria viver a vida Vivendo Várias vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou Ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou Ficou O bruxo vai tocar Canta, vai Juro, encontrei Foi só te olhar Que o meu mundo parou E a minha vida Fundou da noite pro dia Cléo Menezes Cleitiane Menezes A galera enchendo a cara Vai aqui, garoto Vai, 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 vai Remessou Tavares Ele lembra das mulheres, né? É Eita, Adão Mais chance Caqueado, caqueado Vai, vai, vai Sem noção Que eu vou te fazer feliz E que seja só por uma noite Eu vou Realizar Os teus pensamentos Os impulsos de amor Por esse louco amor Não pago o preço O que for Mas se você Quiser só prazer Eu não quero nem saber O que vai acontecer Dá vontade logo de pegar Mais um balde no bar E enche a cara Só não vale ligar pra ex É no presente de Deus da tarde aí Quero mais nada O teu carinho é tudo o que eu procurava És a mulher que conquistou o meu coração Eu sei que é difícil assumir uma relação Eu sempre pensei E conheci Alupimenta A Daiane te ama, bebê É E foi contigo que Eu não fui Moleque, com uma declaração dessa Eu beijava na boca agora Esse sentimento que eu nunca vivi Beija, 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 beija Tenho certeza Amor foi feita pra mim Dá certeza que eu fui feito pra ti Amanhecendo e caro da pera Olha aí, maluco Ninguém duvida Amor, escuta É só tu e eu Para sempre que tu e eu É certeza que eu fui feito pra ti A minha princesa Você foi feita pra mim Não vá duvidar Lendo Ninguém duvida Passageral, meu irmão Agora é só tu e eu O Melvi agora, Renan Produção número 2 Desmontagem Jean Guerra da Fã 150 Viva a gente, valeu É, gosta de dançar, não é? Ramon, bora, Ramon, bora, Ramon, bora, Ramon Ramon barbearia, Ramon e filho, saque comigo Vai, Ramon Vai, 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 vai Atende muito bem a Duda aí, bebê Atende a Duda, a Duda, a Duda Chegou, eu sou do povão Começou a construção O poderoso vai tocar Vou tocar mais duas aqui, agradecendo Todo mundo Duda Duda Tô chegando O seu bailão Aqui, Caruta Pera Toda a estrutura Vai ser no dia 10 DJ de Belém E Bragança Vai explodir, viu? Vem a galera do Diamante Negro Prepara, eu venho Família O amanhã só pertence a Deus Vou viver a vida Em quase hoje Eu vou louco me dançar Hoje eu vou louco me dançar Eu vou levar a marmita pra ele Vou levar, vou levar a marmita Levo Gino Benares Aí, boa gente, galera Chegou O som do povão Começou a construção O poderoso vai tocar Tudo que exige em qualidade De som Ouro Negro Você vai achar Nessa noite Eu só quero Digital, pega o óculos lá Digital Que amanheceu, digital Vou gostar Melhor da noite Mas vou no Ouro Negro Todo mundo vai Óculos digital Mas digno de muito valor Eu vou mandar Um arduo de chifras Oh, oh, oh Eu só quero dançar Vem assistir o calor Já faz o homem dos Relógios Vou viver a vida Em paz Hoje eu vou No Ouro Negro Dançar Hoje eu vou No Ouro Negro Dançar E a Duda Toda tímida aqui, ó Renan Renan, dá uma atenção Pra Duda aí, por favor Vem, meu bem O Ouro Negro É Ouro Negro É Ouro Negro É Ouro Negro É Ouro Negro Pra cima Pera, 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 pera Vou o Ouro Negro Dançar Anuncia a tua festa Que tá chegando aí O Ouro Negro E aí, o Ouro Negro E aí, o Ouro Negro E aí, o Ouro Negro Dia 10 de janeiro Eu vou No Ouro Negro Aqui em Carota Pera Vai ter o grande bailão Da Duda Bunch Claro, sou eu Maravilhosa Estou convidando todos vocês Pra esse grande evento Com o meu 23 anos de idade Com toda a comitiva Do Diamante Negro Maravilhoso Com o DJ de Belém E Bragança Com o meu convidado Maravilhoso Bruxo Perfeito E o Marlo Vai também levar pra gente Com certeza, gente Beijo no coração E vamos que vamos E aí, seguimores Um grande abraço Pra tio Chico Felipe e William Vida louca passa Nada passa Aliás, passa, nada passa Isso, gente Tá bom, tá bom, tá bom Gente, muito obrigado Neguinho e toda sua família Tá aí comigo, obrigado Tchau